Foi a Silvia quem falou, pois você tem muita sorte, com certeza de avião, que fizeste o teu transporte. É o estado angílico, chama Rio Grande do Norte. Cidade. Natal. Natal. Chama Rio Grande do Norte, peço não me leve a mão. Gente boa que nem vocês, quase não existe igual. É do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. A mozeza de Natal, desejo que Deus nos mande, que nós seja bem feliz e a nossa amizade se expande. Por isso, recebo o abraço dos gaúchos do Rio Grande.